A noção que eu quero dar de campo harmônico é a seguinte, que você sempre tem a baixaria como a tua referência. Por quê? Porque se eu estou tocando aqui, quem vai aprender sobre campo harmônico já tem que estar tocando pelo menos várias músicas, não vou dizer uma ou duas não, várias músicas em apenas três acordes, que é aqui, dó, sol, fá e no máximo um ré. Tocar várias músicas nessas aqui, nesses dois tons, de dó ou de sol, porque aí você vai ter que aprender esses outros acordes também. Sabendo disso, aí sim, a regra dos seis dedos que eu ensino no campo harmônico vai ser isso aqui. Você coloca, acha o tom, no caso aqui é dó, então você vai colocar esses três dedos, que é o dedo dois, três e quatro. O dedo três vai ficar em cima do tom, o dedo dois vai representar a segunda posição mais utilizada. E o dedo quatro vai representar a terceira posição mais utilizada, certo? E agora eu vou achar quais são os acordes relativos. É simples, bota os outros três dedos, os mesmos, só que da outra mão, em cima aqui, nessa vertical, tá? Então, o que vai acontecer? Esse aqui, ele maior, tem esse aqui, essa nota aqui do lá, vai ser o lá menor, o seu acorde relativo menor, no caso. Esse aqui, que é o sol, vai ter esse aqui menor, que nesse caso é o mi. O sol maior tem um mi menor como seu acorde relativo. Esse aqui que tá baixo, que é o fá, ele vai ter esse aqui como seu acorde relativo menor, que é o ré menor. Então, você pode rebater isso pra qualquer lugar. Vamos pegar exemplos? Exemplos aqui de músicas como essa aqui, ó. Quando estramusa no meu peito, uma saudade, agarro as garras pra ensinar meu estradeiro. Olha o que eu fiz, meu Deus do céu. Aqui, ó. Mi. Quando estramusa no meu peito, uma saudade, agarro as garras. O que é isso, meu Deus? Faz parte do campo harmônico. Por quê? Porque eu tô fazendo uma sétima, eu tô preparando pra cair no acorde relativo menor do mi maior. E eu tô na música, então. Quando estramusa no meu peito, uma saudade, agarro as garras pra ensinar meu estradeiro. Enquanto a tarde já se apaga pelo selo do sol, minha alma acende com suas paixões e seu cênero. Depois da noite, traz a lua... Aqui, ó. Fica um Fá sustenido. O que o Fá sustenido tem a ver com o mi? Se a terceira posição do mi é o lá, o Fá sustenido menor é o acorde relativo menor do lá, da terceira posição. Então, tá dentro do campo harmônico. Então, ó. Quando estramusa no meu peito, uma saudade, agarro as garras pra ensinar meu estradeiro. Enquanto a tarde já se apaga pelo selo do sol, minha alma acende com suas paixões e seus cêneros. Depois da noite, traz a lua lenta e calma, estes banhados erguem vozes de coxichos. Eu abro as asas onduladas do meu palá, porque minha vaca se delouca nos campinhos. O direto é o acorde relativo menor do mi agora. Tira nas lindas que me arrastam pra um surungo, no fim de mundo onde gêmeo uma corjona. Onde aceita a minha alma de campeio, pelos useiros das viradas que me tomam. E assim vai, né? Basicamente, os acordes relativos, a gente aprende depois que já toca, pelo menos eu, na minha concepção, pelo menos umas 20 músicas, apenas em 3 acordes. Ah, mas professor, tem uma música que eu gosto muito e tem acordes menores e eu consegui tirar. Tudo bem, se você conseguiu com firmeza, beleza. Se não, dá um passo atrás, aprende músicas mais fáceis, toca músicas mais fáceis, pega mais firmeza pra daí depois você começar a trabalhar com esses acordes relativos menores. Porque qualquer música simples você pode colocar, quer ver? Aqui tem a rosa. Por que que dá? Por que que dá? Porque fecha. Fecha por quê? Se ele tá dentro da escala do sol, se o mi menor são as mesmas notas, só que sai de lugar diferente. Quer ver? Se eu tô tocando aqui no ré, o ré também contempla a escala menor do mi menor. Então, também funciona. Então, dá pra fechar também se quiser, né? E se, claro, é uma combinação entre os músicos que estiverem tocando. Eu não digo que você deva sempre tocar igual ao original, sempre exatamente com os acordes da original, porque às vezes você pode mudar entre um acorde relativo e outro, tá? Mas a base da música, a identidade da música, não. A identidade da música vai trocar se tu mudar aqui a sequência mais básica que são, ó, desde o tom, aí em vez de você ir pra toda a posição, você já vai direto pro acorde relativo menor. Não tem fundamento, tá? Então... Tá, isso eu inventei aqui, tá? A gente não toca isso aqui em bairro, mas tô mostrando pra você pra ver isso que também funciona. Assim como tem músicas como... Vamos pegar aqui um exemplo... Tinha, meu legal! Ó, se você quiser fazer o menor... Olha, o relativo menor... Sem relativo menor... Então, assim, é uma questão que eu, por exemplo, nessa música em específico, eu até nem gosto de utilizar o mi menor, tá? Então, é, são coisas assim... Gosto pessoal e também combinação com as pessoas que estiverem te acompanhando. Se eu vou tocar com as pessoas que tocam sempre com essa... Com um acorde relativo menor, eu vou tocar com ele também. Por isso que eu disse. Esse tipo de conteúdo você tem que aprender depois que já toca várias músicas simples, bem tocadas. Certo? 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 Obrigado.